Há quase um ano, aqui na Vila Telebrasília, foi inaugurado um espaço voltado para as artes, que abriga de 30 a 50 pessoas numa peça de teatro, por exemplo. Vem com a gente conhecer esse espaço e vamos entrar nele com o pé direito. Nada melhor do que ter um teatro e espaço para cursos e oficinas de arte perto de casa. O espaço pé direito está em fase de conclusão e promete uma programação cultural continuada aos moradores da vila. E na próxima segunda, dia 15, estreia aqui no espaço pé direito o espetáculo Peter Pan para os Já Crescidos, uma versão mais adulta do clássico que já conhecemos. Os atores ensaiam todas as noites e o ritmo é bem puxado para sair bonito. Voar é impossível. É atorchado? Rápido, esconda uma dama! Eu teria que crescer, não é? Eu teria que trabalhar e me tornar um adulto, não é? Aqui todo mundo é adulto. O que existe mais, Wayne? Tanta coisa! A ideia é fomentar oficinas, espetáculos, ser um espaço cultural dentro da Vila Telebrasília. E você que quer conhecer o espaço e se inscrever nas oficinas? Passa aqui! Fica na Vila Telebrasília, rua 1, lote 23. Foi mais de Akira Martins, Davi Rezende, direto da Terra do Nunca, para o DFTV.